Nome da música, peço por favor deixa-te sarrar, letras de Misses Nego da Marconi e Menodani DJGE FDC Nossa amiga, nem escondo, sabe o pele que não vi que caralho ele é bravo Xoteça Xoteça Perereca, 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 sei que você é famosinha Perereca, perereca, que os menores G-G-G-G-FDC da Caixa do Mundo, fora